Música Bem, e nós continuamos aqui no Rio Mutum agora para o lado contrário, nós estamos descendo para que lado? Nós estamos descendo o Rio Mutum para a foz dele, nós estamos, vamos entrar agora na Bahia Ciamariana, é uma Bahia com aproximadamente 8 km de extensão, não é uma água muito funda, predomina em toda a região pantaneira aqui, a profundidade baixa, então as águas são rasas. A Bahia é considerada um berçário. Quer dizer, um berçário da região inteira, né, porque tudo cai ali, se reproduz e depois sai para o rio. E depois, posteriormente, adquirindo o tamanho adequado, ele vai para a água corrente. E nós vamos descer quanto aqui? 400 metros. Bom, ali ó, mostra para mim ali mais uma, como é que se chama uma garça solitária, como é que chama essa aí mesmo? Baguari. Baguari, rapaz, ó, esse bicho tem um outro voo bonito, não chega a ser igual do Tuiuiu, que é o campeão dos voos aqui. E você viu que bacana, né, você viu o Tuiuiu, a gente vai mostrar mais, a hora que vão tratar dele, e ele pega o peixe na porta da pousada e leva para o ninho, que está a 50 metros aonde nós estamos hospedados. É simplesmente fantástico, coisa maravilhosa, você precisa vir conhecer tudo isso aqui. Tuiuiu, Tuiuiu, Tuiuiu. Tuiuiu. Bem, amigos do Hoje da Prosa, aqui tem uma coisa interessante, nós paramos na Bahia de Ciá Mariana, justamente para mostrar a beleza disso, que isso aqui é permanente. Aqui, para você ter uma ideia, ó, a altura, aproximadamente que essa água chega. Então, mais do que eu e alguma coisa para cima aqui, ó, onde ela está chegando, é uma vegetação que realmente mostra qual vai ser o perfil dessa água e a quantidade. E aqui, eu quero que você me mostre para mim aqui, a minha esquerda, para você dar uma olhadinha. Acompanho, essa é a Bahia de Ciá Mariana. Olha que coisa maravilhosa. Lembra muito aí o litoral de Paranaguá, Amorretos, essa região aí que, aliás, Antonina, né? Você olhando assim dá a impressão que você está no Paraná, mas você está exatamente aqui no Pantanal Mato Grossense, uma coisa muito interessante, especificamente no município de Barão de Melgaço, aproximadamente 120 quilômetros de Cuiabá. É um portal do Pantanal aqui, coisa muito bacana. Mas a gente vai mostrar para você mais algumas imagens e, Hugo, e daqui nós vamos para onde? Daqui nós vamos entrar no limite da direita da Bahia e vamos entrar em um canal que dá acesso à Bahia de Chacoloré. É uma Bahia vizinha a essa, essa, Chacoloré, seria uma das maiores de todo o Pantanal. Ela tem cerca de 15 quilômetros de extensão. Essa aqui de Ciá Mariana tem? Oito quilômetros. Rapaz, oito quilômetros é água pra caramba. Você imagina uma que tem praticamente o dobro, é chique no último. Mas vem comigo que tem mais. Música 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 Música